O secretário de transportes metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldi, do Progressista, foi preso hoje numa nova fase da Operação Lava Jato do Rio. Ele é suspeito de desviar dinheiro público em contratos na área de saúde quando ocupava cargos nos governos federal e de Goiás. Alexandre Baldi tem uma vida de luxo, que, segundo o Ministério Público Federal, era, em parte, sustentada com dinheiro da corrupção. O pedido de prisão apresenta fotos de jatinhos, charutos e restaurantes caros. Baldi foi preso hoje em casa nos Jardins, bairro nobre de São Paulo. Ele foi deputado federal, ministro das cidades no governo Michel Temer, do MDB, secretário de comércio da gestão de Marconi Perillo, em Goiás, do PSDB, e atualmente é secretário estadual de transportes metropolitanos do Estado de São Paulo, no governo de João Dória, também do PSDB. Para o juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato do Rio, os delitos atribuídos a Baldi não têm relação com o atual cargo dele em São Paulo. O magistrado afirmou que Baldi utilizou de seus cargos no governo de Goiás e no governo federal para solicitar vantagens indevidas da Organização Social Pró-Saúde, que administra unidades de saúde. Ele teria influenciado nos pagamentos devidos à Organização Social pelo governo de Goiás e, em contrapartida, teria recebido 500 mil reais. Segundo a investigação, entregas de propina costumavam ser feitas dentro de caixas de gravatas, como essa. A Polícia Federal fez buscas também na Casa de Baldi, em Brasília, onde os agentes encontraram 90 mil reais em espécie, divididos em dois cofres. No total, a Lava Jato apreendeu 250 mil reais em endereços ligados a ele. O Ministério Público Federal investiga também se Alexandre Baldi teve participação em uma contratação da Fundação Oswaldo Cruz, aqui no Rio. Segundo os procuradores, uma licitação foi direcionada para que a empresa Vertude fosse contratada. Em troca, Baldi teria recebido 900 mil reais. O Ministério Público afirma que a contratação foi intermediada pelo médico Guilherme Franco Neto, pesquisador da Fiocruz, preso hoje. Mas os procuradores não apontaram recebimento de dinheiro por parte de Guilherme. Em Goiânia, os agentes prenderam também o ex-presidente da Junta Comercial de Goiás, Rafael Louza, que teria sido indicado por Baldi para ocupar o cargo. Os presos vão responder pelos crimes de corrupção, peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Os investigadores descobriram que a mulher do secretário comprou uma mansão em Brasília por 7 milhões e 600 mil reais e suspeitam que metade tenha sido paga em dinheiro vivo. O governo de São Paulo informou que Baldi pediu licença do cargo por 30 dias a partir de amanhã para se concentrar na defesa e que os fatos que levaram às acusações não têm relação com a atual gestão. A assessoria de Baldi declarou que é desnecessário e exagerado determinar uma prisão por supostos fatos ocorridos no ano de 2013 em Goiás, que Alexandre Baldi não participou desses fatos e que ele sempre esteve à disposição para esclarecer qualquer questão. A organização Pró-Saúde afirmou que desde 2017 tem colaborado com as investigações e adotado ações para fortalecer sua integridade institucional. Sobre a prisão do pesquisador Guilherme Franco Neto, a Fiocruz informou que o médico é referência nas áreas de saúde e ambiente, com extensa lista de contribuições à saúde pública. A Fiocruz abriu uma investigação interna e declarou ter convicção de que os fatos serão esclarecidos. Nós não conseguimos contato com a empresa Virtude nem com o ex-governador de Goiás, Marconi Perillo. Obrigado. Obrigado.